A primeira coisa que os libertins sempre vêm falar é propriedade privada. Ah, é propriedade privada. Como se a propriedade privada fosse o único fenômeno social. É a oversimplification libertin. Aí surgem dúvidas naturais quando qualquer um debate com um libertário. As pessoas numa sociedade sem Estado vão podendo andar peladas na rua? Sempre surgem essas questões aí. A resposta é não. Porque andar pelado na rua é atentado ao pudor. E uma sociedade precisa de pudor. Eu já vou entrar nessa seara aí. A respeito de como o conservadorismo preserva a liberdade. Agora, uma sociedade despudorada vai perder todas as suas virtudes. Inclusive aquelas diretamente relacionadas à sustentação da sua liberdade. Então, primeira coisa. Existirão instituições sociais supra-individuais numa sociedade sem Estado e tem que ter. Elas só não podem se tornar abusivas, monopolistas, suplantar a ordem natural, suplantar o direito do indivíduo e se tornar assim um Estado. Esse é o ponto. Agora, como evitar que essas instituições se tornem Estados? A partir do constante cultivo das virtudes, da moralidade, da disciplina, da responsabilidade e da manutenção da ordem. Esse é o segundo ponto. Logo, qual seria a função do uso da força física numa sociedade dessas? Ou até mesmo a cobrança de algum tributo? Imposto é roubo, não vou discutir isso. Mas quando que isso estaria justificado numa sociedade livre? Ética? Eu diria que em duas situações. Nós podemos usar a força para proteger a sociedade contra as injustiças, obviamente. Para proteger a sociedade contra a destruição física. Então, se uma sociedade está fisicamente ameaçada por uma invasão externa, por exemplo, por uma epidemia, algo que vai destruir materialmente a sociedade, está justificada algum tipo de ação, inclusive de uma ação coletiva. Da mesma forma, a sociedade pode ser destruída internamente se os seus valores forem solapados. Geralmente, esse tipo de destruição é mais definitivo. Então, a sociedade precisa agir, passando por cima até da propriedade privada, para preservar os seus valores basilares, inclusive a propriedade privada como um desses valores.